Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. E como vocês podem ver, já estou aqui na cozinha, né? Preparando o almoço, porque daqui a pouco meu filho sai para trabalhar e precisa almoçar. Aí quando ele sai, meu esposo está chegando para almoçar e sair para trabalhar novamente. Aí é isso aí, né? Estou ali fazendo ali um músculo com batata, né? Estou cozinhando também ali um brócolis para a Caleb. A Caleb é ruim de comer, gente, muito ruim de comer. Então eu fico tentando dar as coisas para ele, sabe? Fico forçando para poder ele comer. Eu estou fazendo ali um brócolis hoje e, né, o músculo já está ali sendo já refogado com os temperos. Vou só terminar de colocar os temperos ali e colocar a batata também para a nossa carne ficar pronta. E é isso aí. Vou botar no modo rapidinho, tá, gente? Porque eu já estou um pouquinho atrasada, né? E meu filho está esperando o almoço. Música Música Volto aqui com vocês, ó. Nosso músculo com batata já está pronto, né? Aqui temos o brócolis que eu cozinha aqui no vapor. Aqui temos arroz e aqui temos um pouquinho de feijão, né? Feijão já acabou, mas esse tantinho que tem aqui dá para almoçar hoje. Como a carne é com caldo, né? Então eles comem pouco feijão. E é isso aí. O almoço está pronto. Agora já limpei ali a louça, né? Já lavei ali a louça, a pia já está vazia. Vou agora só passar, né? Uma vassoura aqui na casa. Deixa eu mostrar para vocês como é que está. A casa está toda organizadinha aqui, né? Por incrível que pareça, hoje essa casa está organizada. Eu arrumei ontem à noite antes de dormir e hoje, Caleb, não bagunça as almofadas ali não, ó. Por incrível que pareça. Minha cama já está arrumada também. Está toda organizada aqui no quarto. E é isso. Vou só passar a vassoura aqui na casa. E hoje está suave. Suave entre aspas, né? Tem roupa para lavar, mas só que eu estou aqui pensando que o tempo, gente, aqui esse dia está chovendo. O tempo não está muito legal. O barco está lavando a área, né? Limpando ali as necessidades que a Lula fez. E eu não sei se eu vou colocar roupa hoje, porque o tempo não está muito legal, né? Aí eu estou pensando aqui o que eu vou fazer, mas eu tenho que lavar a roupa. É o que isso aí? É, brócolis. Brócolis. É, brócolis. Bonitinho, né? Hum, que lindo, brócolis. Deixa a mãe comer um pedacinho aqui. Hum, delícia. Come, plantinha. Hum. 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 Ô, gente. Sinto tanta falta de quando era bebê, que eu cozinhava, colocava na papinha, comia tudinho. Cozinhava, dava todas as verduras, legumes para ele. Agora está difícil, viu? Para poder, Caleb, comer fruta, para Caleb comer as coisas. Está difícil. Já colocou até chupeta na boca. Come, filho. É brócolis. Come, é gostoso. Come. Hã? Come, vida. Está vendo, gente? É complicado. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ali, né? Como eu fiz o músculo com batata, eu vou pegar um pouquinho do caldinho. Vou mexer um pirão. Vou misturar o brócolis no pirão. Que ele gosta, ele ama pirão. Aí eu vou misturar, aí eu vou dar ele. Olha o brócolis. Não, quer brincar, mas comer que é bonada. Come, vida. Come o brócolis. Aí, ó. Complicado. Olha o brócolis. 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 Come, filho. Brócolis, come. Gostoso. rerre O�� habían ido. Olha o brócolis. Olha o brócolis. Olha o brócolis. Puto, 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 puto. agora a gente eu vou tentar aqui né eu fiz o escaldadinho com caldo músculo botei o brócolis a batata né vou tentar daqui agora para ver se ele come né vai comer sim vai sim oi é o pessoal vai ver você comendo como é que vai comer um dia o pessoal é forte saudável não vai ficar comendo sua besteira não é um bobe esponja e um bote biscoito tem que comer fruta também eu insisto ele não gosta não, mas eu insisto, entendeu? Essas coisas pra ele Tem que comer fruta, né? Não é? Não tem que comer fruta? Fruta Tem que comer fruta Tem que comer fruta, legumes Brócolis Não, é brócolis? É É, brócolis Bota na boca com nojo, gente Tem que ver a cara dele Olha, pessoal Vai comendo, pessoal Tem que gritar assim, não, gente Tem que ser assim Senão, não come Não tem que comer fruta Tem que comer fruta Tem que ser assim E eu, 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 eu Eu, eu, eu... E eu, eu, eu... E aí, 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 agora a gente vai na rua, né? Vai na rua? Mas vai ter que descansar um pouquinho e tomar banho, tá bom? Pra gente ir na rua. Oi? Quer descer? Pronto, vamos descer. Vem cá, lava a boca, vem. Não, não é pra não rocar, não. Meu, na boca. Pronto. Aí, gente, que eu descer aqui, ó, eu vou colocar na geladeira e amanhã eu dou ele de novo. Gente, esse aqui é o meu cofrinho, ó, de quando eu tava lá em Candeias, que eu vendia geladinho, aí eu colocava as moedas aqui dentro do geladinho. Aí, quando chegou aqui, eu não vendi mais geladinho, mas as moedas continuam aqui, ó. E sempre que o Marcos e meu marido dão vacilo com alguma moedinha, aí eu pego e coloco aqui dentro. Agora eu vou pegar as moedinhas, vou passar aqui pro copo de Caleb, né, Caleb? Vamos passar, mas depois é pra dividir comigo, tá? Vai dividir comigo depois? Vai dividir? Vai dividir? Bora colocar, eu queria contar primeiro pra saber quanto é que tem aqui. Pera aí. Ó, vai, toma aqui, coloca aqui, ó. Um, coloca. Toma, toma, eu vou te dando porque eu vou contando. Um, toma. Dois, já tem cinquenta centavos aí, aí dois e cinquenta. Vai, dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Com mais cinquenta, três. Pera aí, vida. Pera aí, vou botar aqui, três. Toma, coloca mais cinquenta centavos. Três e cinquenta. R$3,50 R$4,00 R$5,00 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 E gente, só Colocamos R$30,60 Agora vamos aligirizar a mão Daqui a pouco eu vou Olha gente, que lindo Que meu esposo trouxe Né? Paçoca pimenta Fazer aquele molhozinho Bem esperto Lindinho, né? Tava precisando mesmo de um desse O Caleb pegou meu machucador Jogou dentro do ralo Daqui da área de serviço Aí eu estava sem machucador Paçoca pimenta, né? Aí agora ele trouxe aqui Fechar aqui Lindinho Eu vou comer um pouquinho aqui Na panela mesmo, né? Com o resto de pirão Que sobrou da comida de Caleb Vou comer aqui rapidinho Que eu tenho que ir ali na rua, né? Resolver umas coisas Depois quando eu voltar Falo com vocês de novo, tá? Oi gente Tô aqui com o Caleb Fomos ali, né? Comprar umas coisas E já estamos voltando pra casa Mas aí eu dou uma paradinha aqui Pra mostrar um pouquinho pra vocês, né? A Caleb já tá aqui Querem descer Né, Caleb? Já quer descer Mas a gente não vai descer não, filha A gente vai pra casa Já quer descer, gente Porque olha só Ali embaixo Tem brinquedos ali embaixo Aí ele quer descer Pra poder brincar Aqui é uma praça Vou virar a câmera Pra mostrar melhor pra vocês Então meus amores Essa é a praça, né? Mais uma das praças lindas Que temos aqui em Taberaba Essa cidade maravilhosa Que eu estou amando E gente Com essa paisagem linda Eu termino esse vídeo Tá bom? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá certo? Se você gostou Deixe o seu like Tá? Se não for inscrito no canal Ainda se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos Postados aqui Tá bom? E não esqueça Do seu comentário Eu amo interagir com vocês Um beijão E até o próximo vídeo